Uma outra questão é a seguinte, nos anos 50 do século passado e um pouco antes também, a arquitetura brasileira viveu um momento de auge, em que ela era comparada a outras expressões culturais, como a Mossa Nova, o Cinema Novo, até o Carnaval, como manifestação do povo brasileiro e conhecida mundialmente. E lá para cá ela perdeu um pouco da relevância. Por que isso aconteceu e como é possível reverter isso, se é que é possível? Eu acho que não foi só a arquitetura que perdeu essa relevância. Tenho a impressão que várias áreas perderam um pouco esse destaque, mas, de certa forma, também a arquitetura era elitizada. A gente tinha uma elite muito educada e que promovia a arquitetura. E isso, de certa forma, a arquitetura foi se expandindo. Hoje nós temos um número muito maior de escolas, temos muito mais arquitetos. Então, acho que tem, em quantidade, uma atuação, a arquitetura tem uma atuação maior. Então, acho que tem esse lado a se ponderar. Tem alguma coisa boa também que aconteceu, a arquitetura está sendo mais aplicada. Agora, de fato, há uma desvalorização da arquitetura e do arquiteto, como eu acho que há também uma desvalorização do professor e do ensino, uma outra área que eu também conheço um pouco. Deve acontecer isso talvez com o cinema, talvez com a música, talvez. Então, acho que há essa desvalorização da arquitetura. Como reverter isso é tentar novamente, além de atacar o problema das quantidades, que é um problema moderno, vamos dizer assim, isso é para o ensino, é para tudo, também recuperar o valor do trabalho do arquiteto. Desde o projeto, da remuneração do projeto, até o reconhecimento da cidade e do edifício. A cidade também perdeu. Parece que nós estamos vivendo em uma cidade murada, uma cidade medieval. As pessoas não usam mais a cidade como usavam nessa época, da Poça Nova. Então, acho que é uma desvalorização de várias áreas da cultura e a arquitetura está nesse pacote. Não sei se a gente responde. Sim. Como é que se resolve a questão da escala? Hoje em dia, a intervenção do arquiteto e mesmo a intervenção do urbanista, ela tem que se processar em cidades gigantescas que não existiam no passado. A escala das intervenções é enorme e dos problemas também. Como é possível fazer boa arquitetura em escala e para uma escala metropolitana? Sobre esse aspecto, é necessário considerar que a arquitetura não vai resolver sozinha o problema do mundo. A história da arquitetura já acreditou que os arquitetos resolveriam tudo. Depois teve um momento de crítica, vamos dizer, de autocrítica. A gente achou que não ia resolver nada e agora a gente está num momento que é o segundo passo. A arquitetura não vai resolver tudo, mas também não é um fundo neutro. Acho. A arquitetura tem um papel importante, mas ela precisa estar associada à política, economia, filosofia, cultura e tudo mais. Então, acho que a gente precisa ter algumas possibilidades, algumas coragens. Mas nós não fazemos mais grandes planos, grandes intervenções, grandes projetos. Não se tem mais urbanistas como o Pesmaio, como a Mello. Quer dizer, a gente tem que voltar. Uma figura de linguagem que eu ouvi outro dia, que é bonita, é a seguinte. Para se fazer cirurgia, vai ter sangue. A gente vai precisar voltar a ter coragem de fazer cirurgias na cidade para corrigir algumas coisas que a questão da escala proporcionou. Então, acho que a arquitetura é mais um fator aí nessa tentativa de corrigir as cidades ou de produzir cidades novas. Certo. Em termos de verticalização, você tem hoje uma multiplicação dos edifícios, basicamente residenciais, muitas vezes em cidades de porte pequeno, de um lado. E, segundo, você tem uma cópia ou uma imitação de soluções modernas pelas cidades ao longo do país, de tal maneira que fazem com que um cidadão que desembarque em uma cidade sem saber onde está não vai descobrir isso olhando para cima, olhando para os prédios. Como é que se resolve isso? Eu acho que a questão que você está abordando é a questão da densidade. É preciso fazer cidades densas, porque interessa que elas sejam densas, para não serem muito uma mancha espraiada, para a infraestrutura não custar muito caro, para não ter que ir muito longe. E você pode, a gente pode ter densidade alta sem fazer verticalização. Acho que é preciso adensar sem verticalizar. É possível fazer isso. E São Paulo tem uma característica que eu chamaria de descontinuidade. Existem muitos espaços vazios, porque eles foram desinteressantes no eterno momento para quem estava construindo a cidade. Podemos chamar isso de especulação de mercado imobiliário, podemos chamar isso de promoção da cidade, mas, de certa forma, começa a se construir no eterno momento, depois não é mais interessante, fica tudo vazio e cheio de fragmentos. Acho que São Paulo tem que se preocupar em corrigir isso, de certa forma, e preenchendo os vazios e adensando a cidade, sem deixar a cidade aumentar de tamanho. Acho que é uma característica que a gente tem que se preocupar. Duas cidades que têm uma densidade maior do que São Paulo e não têm, aparentemente, a mesma verticalização. Barcelona, por exemplo, e Paris, são cidades mais densas e acho que tem essa questão da superfície da cidade mais controlada. O que um arquiteto pode aprender com o seu usuário da obra que ele produz ou com o cliente que a encomenda? O cliente ou o usuário é parte fundamental da arquitetura. A arquitetura é coisa para ser vivida. Pode chamar isso de programa. O programa do cliente é importantíssimo. O arquiteto não pode fazer obra para ele mesmo. O arquiteto faz obra para o seu usuário, para o ser humano que vai viver. Acho que se lê uma clássica na história da arquitetura. Houve algum momento que os arquitetos queriam ser grandes artistas e são. Acho que hoje a arquitetura começa a ser pensada um pouco mais coletivamente. Pode ser pensada mais coletivamente. Ainda existirão, existirá sempre os grandes artistas. Mas eu acho que a arquitetura pode ser feita pensando mais no usuário, pensando mais no cliente. E a gente está falando de programa. O programa estendido. O programa não só de a lista de necessidades, mas de afetos, de desejos, de todo o rol de coisas que afligem o ser humano que vai habitar essa arquitetura. Você é otimista em relação ao papel que a arquitetura ainda pode desempenhar em uma sociedade como a nossa? Essa é uma pegadinha, eu acho. Essa é uma pegadinha. Porque somos todos otimistas. Todos os pensadores têm que, em algum momento, passar por isso. Mas, se a gente pensar no Saramago, por exemplo, dá vontade de ser pessimista. Então, eu prefiro ser realista. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho e existem outros trabalhos que têm que ser feitos conjuntamente. O arquiteto tem um papel, mas o filósofo tem outro papel, o cineasta tem outro papel, o jornalista tem outro papel. O nosso papel tem um limite. Eu acho que ele tem um limite.